Fala galera, beleza? Eu sou o Vinicius aqui com mais um vídeo de The Division e dessa vez eu vou mostrar um combinho que eu aprendi aqui no The Division, né? Eu vou utilizar 12 para mostrar esse combo para vocês, que é utilizando o que? Eu vou mostrar aqui primeiramente a habilidade que eu vou estar utilizando, o talento. Eu estou utilizando esse talento aqui da bala grátis, que é a que atire na cabeça de um inimigo para ter 50% de chance de não gastar a bala. E vou utilizar, vamos abrir mais uma vez aqui que eu já pulei, e vamos utilizar uma 12 para mostrar para vocês esse combinho aqui que eu estou utilizando até que bastante dentro da DZ e no PVE aqui em alguns inimigos eu estou utilizando isso para não carregar a arma. Vou mostrar aqui bem rapidamente, não é um review da arma, mas eu vou mostrar rapidamente aqui a 12 que eu estou utilizando. Ela tem 9 balas no paint, né? Vocês podem ver que agora modificou com o patch, né? Então, eu tenho 9 balas no paint ali, o que está me dando ali é demais o meu cartucho aqui, o meu paint, né? Ele está me dando mais 4 balas e vocês podem ver que ela tem a mira ótica e mais um gripzinho aqui para ajudar na estabilidade. E a minha arminha aqui, vamos ver, eu estou usando essa skinzinha aqui de cobra meio azulada, bem bonitinha aqui, vocês podem ver que ela está até meio desgastada e pá, muito style. E vamos nessa, vou mostrar para vocês o combinho aqui, vamos colar aqui no nosso stand de tiro, agora aqui abriu aquela portinha ali do terminal que vocês viram no meu vídeo anterior. E agora, vamos fazer aqui o combinho para vocês darem uma olhada e ver se é bacana ou não. Eu estou gostando bastante de utilizar isso aqui, vamos ver se vocês gostam também, vou mostrar aqui para vocês. Verifica que eu tenho 9 balas no paint ali, viu que voltou 9 balas no paint. Vocês estão percebendo que eu não estou gastando, não estou precisando recarregar a minha munição? E o porquê que isso está acontecendo direto com a 12? Eu acredito que é porque aparece tanto tiro na cabeça do cidadão, que ele vai sempre estar voltando uma bala no paint. Então, eu estou usando assim muitas vezes para matar no PvE ou se eu estiver lá no PvP, colar perto do cara ali, é GG. Até aqui, se eu der no pescoço, basta eu acertar um crítico ali na cabeça. Se eu acertar aqui, aqui ele não vai dar. Mas aqui, aqui é crítico direto, na cabecinha. Vocês podem ver que vai sempre combar ali do lado do meu conjunto do agressor ali, logo abaixo da minha granada. Bala grátis, bala grátis, manjou? E é esse combinho que eu tenho para mostrar para vocês agora, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é bem rapidinho, mas como vocês sabem, o The Division nos permite fazer diversas coisas diferentes um do outro. Assim que eu vou aprendendo coisas novas, eu vou estar mostrando para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou e fui!